O furacão Milton vem ganhando força rapidamente e gerando preocupação em meteorologistas ao redor do mundo todo, com a possibilidade de alcançar, inclusive, uma categoria 6, que até então não existe. Esse fenômeno extremo, ele se destaca como um dos mais poderosos e a possibilidade de ser um dos mais destruidores do século, capaz de causar, inclusive, danos enormes por onde passar. Especialistas estão monitorando bem de perto a trajetória do furacão, que ameaça áreas próximas com ventos cada vez mais intensos. A questão que fica no ar é se essa força devastadora poderia, de fato, alcançar o território brasileiro, por exemplo. O potencial destrutivo de Milton está sendo comparado ao de furacões históricos. E nós conversamos, inclusive, com gente que é daqui, que era brasileiro e que agora mora nessa região, inclusive, uma cascavelense. Agora há pouco, eu fiz contato com a Ana Kelly Moraes. Ela é de Cascavel, o marido dela é dos Estados Unidos. Há cinco anos ela casou e mora lá. Tem gêmeos e também uma criança pequena. Toda a região está em alerta. Olha o que ela disse. Eu estou numa região que está a duas horas de Fort Myers, que é um dos pontos onde vai passar, digamos, a categoria 5 ali do furacão, que é entre Fort Myers e Tampa. Tampa já está a quatro horas de nós. Porém, a gente está falando isso do principal, mas tem, desculpa, sou leiga nisso, mas eu não sei como explicar. Mas tem as laterais desse furacão, que nessas laterais a gente já está percebendo, por exemplo, hoje pela manhã já foi registrado um tornado, há 25 minutos de nós. Então, nós estamos aqui na região leste da Flórida e o furacão está vindo pelo lado oeste, né? Do México para cá. Então, o meu esposo, assim, ele sempre fala, Ana, nós vamos dormir todos juntos, a gente vai segurar água, porque aqui não é como no Brasil que você pode tomar água da torneira. Outra coisa que o pessoal fica muito impactado são as casas voando. E realmente isso é uma preocupação, uma preocupação dessa casa e de todas as casas. As casas aqui, elas são muito vulneráveis. Elas não são como as casas do Brasil, que tem o alicerce, que tem os tijolos, que tem a estruturação. Então, quando vem esse vento, levanta teto, leva tudo, vai com tudo. E também a preocupação, principalmente desse pessoal que está em Fort Myers e Tampa, é que aqui tem aquelas casas colocadas, que são aquelas casas que se movem, né? Eu nem estou falando sobre os trailers, estou falando sobre aquelas casinhas que eles colocam lá. Então, o governo, ele está muito preocupado porque esse pessoal são os mais resistentes em sair desses lugares. E realmente, na área das praias, eles estão falando em 12, mais de 12 metros, 12 a 15 metros que o mar entra, né? E vai subir. E os ventos. Então, quando você vê a questão de coisas voando, é porque aqui realmente, se esse furacão passar com essa categoria, com essa força, vai levar. Então, a nossa preocupação e também a nossa oração é para que quando toque em solo, esse furacão, ele venha diminuir essa força, esse vento. É, a nossa torcida daqui também, Ana Kelly, obrigado por conversar conosco, mesmo nesse momento de preocupação. As imagens são da TV Record, inclusive aqui a gente mostrando essa preocupação de fato. A previsão é que o furacão Milton atinja, principalmente essa região da Flórida, por volta das 2 horas da madrugada de amanhã. Para se ter ideia, essa região onde há a previsão de chegar esse temporal e os vários tornados que já estão chegando e o furacão, de fato, mais ou menos uma hora de diferença. A hora que eu conversei com a Ana Kelly, eu até encerrei essa gravação um pouquinho antes de entrar no ar aqui. Faltavam 10 minutos para as 6 horas aqui da noite e ela falou que lá faltava 10 minutos para as 5 horas da tarde. Então, provavelmente, de acordo com os especialistas, esse furacão deve atingir a Flórida às 2 horas da madrugada de amanhã, 3 horas aqui, horário de Brasília. Que perda, que possa perder essa intensidade, inclusive, porque a previsão é de ser um dos maiores da história, do último século, pelo menos, e que os ventos possam ultrapassar 300 quilômetros por hora. Nossa torcida, então, para que isso não se cumpra.